Tenho fado nos meus olhos Tenho fado no meu peito E a guitarra como amiga Que acompanha esta cantiga Que eu te canto ao meu jeito É o fado que eu me entrego É o fado que eu me dou É no fado que eu me entendo É o fado que eu me prendo O fado é tudo que eu sou É no fado que eu me entendo É o fado que eu me prendo O fado é tudo que eu sou Tenho fado nos meus olhos Porque o fado é o meu encanto E a guitarra como amiga Que acompanha esta cantiga Que ao meu jeito eu te canto Tenho fado no meu corpo Desde o dia em que eu te vi Por dentro da noite escura Tenho fado outra loucura Quando fala de ti Por dentro da noite escura Tenho fado outra loucura Quando fala de ti Aplausos Aplausos